E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente veio trazer aqui uma notícia bombástica que está bombando na rede aí. E a gente veio saber a verdade. O que realmente aconteceu? A Raul Gil, que é apontado como uma das vítimas de avião que caiu em São Paulo, isso é uma notícia que está rodando aqui na web. E nós aqui viemos acompanhar de perto tudo o que está acontecendo e trazer a verdade dos fatos para vocês. Um grave acidente aconteceu em São Paulo, com um avião de pequeno porte que caiu na Serra da Cantareira. A polícia militar confirmou uma queda após a aeronave perder a comunicação. Nessa manhã, cerca de 24 bombeiros foram ao local e alguns destroços foram encontrados, possivelmente sendo partes da aeronave. Ainda não foi confirmado quantas pessoas estariam no avião. Algumas notícias circulavam na internet apontando que o apresentador do SBT, o Raul Gil, como uma das vítimas da queda que aconteceu no interior de São Paulo. A assessoria do famoso refutou. As primeiras informações passadas pelo G1 confirmam que a possibilidade é que somente o piloto estaria no avião. Mas a PM investiga se haveria mais uma pessoa. Além da assessoria de Raul Gil desmentir que estaria entre as vítimas, o próprio apresentador tirou o celular dos assessores e confirmou que está vivo e bem. Raul está gravando seu programa, que é exibido aos sábados, e foi vítima de mais uma fake news ao apontar em ele como uma das vítimas. A aeronave saiu de Jundiaí, no interior de São Paulo, e o objetivo era pousar no campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O acidente até uma repercussão nacional e a tensão aumenta por conta dos questionamentos sobre quantos feridos teriam. Vale ressaltar que antes de sofrer essa fake news, Raul Gil lamentou a morte de um grande amigo. Gugu faleceu recentemente e abalou o mundo artístico e ainda não se sabe quem exatamente noticiou que Raul Gil estaria entre os acidentados. A assessoria só fez questão de desmentir e afirmar que Raul está empenhado nas gravações. Olha aí, galerinha, uma notícia importante para vocês aí que vêm no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.